Vila, a rapidez com que Kamala Harris conquistou o apoio dos delegados, surpreendeu? Eu acho que não, porque era uma situação bastante complicada para os democratas. O Biden tudo indicava, porque podemos usar até o verbo no passado, né, que eles seriam, a tendência derrota era muito grande, pelos últimos acontecimentos foram se agravando, inclusive. Sendo assim, era necessário substituir. Ele renunciou como esperava-se que fosse no fim de semana, né, e não há dentro do partido grandes lideranças nacionais, ao contrário de outros momentos da história que o partido tinha grandes lideranças. Tinha vice-presidente, que é importante lembrar também, ela como vice-presidente não se destacou e esperava-se muito mais dela do que ela fez durante três anos e meio, porém, nesse momento era a única possibilidade e tinha algumas vantagens. Candidata mulher, foi bem destacada na República, muito mais nova que o Trump, a questão de ser um exemplo dos Estados Unidos como terra das oportunidades, como foi para o seu pai e sua mãe, em suma. Então, você constrói todo um embrulho que eleitoralmente acaba sendo muito bom. E quem acabou ocupando espaço nesses dias foi justamente os democratas, né, mesmo tendo a Convenção Republicana tão próximo. Nesse andar, pelo andar da carruagem, agora caberá a ela, claro, ela vai atacar duramente o candidato Trump e a partir de um certo momento, após a Convenção especialmente, aí vai ser a discussão programática. E aí nós vamos ver os debates que vão ser centrais e no caso norte-americano os debates são muito bem feitos, diferente do caso brasileiro, aí que vai ficar claro. Mas a possibilidade hoje dela concorrer, não necessariamente vencer, mas concorrer com o Trump é muito maior do que quando era o Biden. Agora, Vila, a pesquisa Reuters-Ipsos mostrou ali Kamala Harris dois pontos à frente, por enquanto é um empate técnico, mas será que isso já sinaliza alguma coisa? Kamala Harris vai dar mais trabalho do que Biden nessa disputa e como é que o republicano Donald Trump pode responder? Que armas ele deve usar para combater a Kamala Harris? É, eu acho que é a tendência, que ela é o mais forte, já fica claro nessa primeira pesquisa. Segundo, aí vem a questão da imigração, né, que ele transforma o imigrante em criminoso, associa ao aumento da criminalidade em alguma cidade, em algum estado, a chegada dos imigrantes, ele não tem nenhuma relação científica, mas no discurso isso acaba pegando bem e vai usá-la como exemplo. E vem aquela discussão que ela não é americana, a mesma discussão que teve com Obama, né? Não, que ela não cumpre o que é necessário para ser candidata a presidente, o que todo mundo sabe é rigorosamente errado ou tal. Então, a tendência é ele tentar demonizá-la, né? Mas ela tem uma vantagem que foi muito destacada por um dos entrevistados, é uma promotora de alguém que já foi condenado pela justiça. Diferentemente da legislação brasileira, se fosse no Brasil seria diferente. Lá, ele mesmo com aquela condenação, ele pode ser candidato a presidente sem nenhum problema, né? E ela vai usar muito isso, eu sou uma promotora, já fez, inclusive teve uma fala ontem sobre isso, né? Eu sei como tratar com criminosos, ela vai batendo essa tecla. E no primeiro debate, no primeiro encontro entre os dois, certamente ela vai usar essa estratégia.